Parece que o José Loureto tá dando em cima da moça que tá namorando. Pelo jeito, gente, o José Loureto é incontrolável. Isso é prova de livramento para a Rafa Kalimann. Ou confirmação pra nós do que fez o trem terminar. Pronto. Mas quem que é que tá nesse balaio de gato aí, Vassi? Então, a Eslovênia. Lembra da Eslovênia? Do BBB alguma coisa? É. A Eslovênia. A Eslováquia... Ah, lembro. Olha essa foto com água. O povo falava que a gente é parecida, não que eu era, porque eu não mudei nem ela, né? O povo fala que a gente tem uma semelhança. Ah, é? Dá pra aumentar a foto dela aí pra gente ver? Não, para. Não, só pra ver. Aí ela namora com o Lucas, que eles também... Aliás, eles se conheceram lá dentro do BBB. Começaram o namoro, continuaram a namorar. Estão fazendo já um ano e seis meses. Inclusive, ele foi desabafar, falar dessas... Pedir pra ele parar de mandar nudes pra ela. É nudes, ele não falou, não. Mas os directs, ele falou. Ah, peraí. O namorado que abriu o jogo? Oi, menina. Agora tá na moda. Agora as pessoas trocam a senha de Instagram e vai lá, vasculhando. Menina, é bomba mesmo. Ou então a pessoa chega e fala assim... A mensagem que eu recebi... O Gui também mandou uma coisa aí. José Loureta. E aí, nós andamos de Débora Seco? Nossa. Moderninha, não é? Mas ele falou pra quem? Acho que não foi o caso, não. Pra quem que ele foi no... No ventilador mesmo. Foi? Como assim? Ah, ele contou pra todo mundo. Ele contou pra todo mundo. É, quando joga no ventilador assim, entendeu? Não foi lá tirar satisfação com o José Loureta. Tipo assim, vem cá, meu amigo, deixa eu te falar uma coisa. Não sei se você sabe, mas é porque você tá mandando mensagem pra ela, mas ela tem namorada. Não sei se você chegou a pesquisar isso, mas... Não, ele foi... Não é porque você é bonito que você vai na festa. Ele foi na internet mesmo pra dizer que o Loureta dá em cima da namorada dele e que ele exige respeito. Respect. Vamos ver, então. É, se fosse pra tatuar, ele tatuaria respeito. Pra gente ver, eu vou falar uma coisinha com vocês. Cara... Que é muito chato. Tem gente, vocês conhecem a gente, pô, a gente é super bacana, super respeitoso com todo mundo. Mas esse mundo que a gente tá é nojento e principalmente esse meio nosso, né? E assim, tem muita gente cara de pau e sem caráter. Tem gente que interpreta o mais forte que o mundo e tá achando o que, irmão? Respeito relacionamento alheio, cara. Você não é melhor do que ninguém. Se enxerga, seu sem caráter. E assim, só pra vocês entenderem, galera, tipo assim, é coisa de ficarem mandando DM, Respondendo coisas, tipo... Enfim, falta de respeito bizarro, assim, sabe? Sem caráter. E o que é teu, irmão, tá guardado. O cara lá de cima não erra jamais. Cuida, gente, valeu. Nossa, mas e se for um negócio, um perfil fake? Como é que ele tem certeza? Não, mas aí tem o perfil verificado. Ainda mais dele, pensa. Mas pode ser o assessor dele. Agora você pode estar me perguntando assim. Ele não falou o nome. Falou o nome? Não. Não falou o nome. Não, mas quando ele falou o negócio do cara mais forte do mundo ali, deu a entender. Não tem um personagem dele assim? Isso. Porque ele interpretou, foi o protagonista daquele filme Mais Forte Que O Mundo. Aham. Isso, Mais Forte Que O Mundo. Que interpretava o José Aldo. Inclusive, eu não vi. Falava um filme sobre o José Aldo. E foi ele que fez. É. Entendi. Então, entendeu? Tipo, pra meio entendedor. Tipo, a gente que é muito entendedor. A gente já pegou. Eu acho que foi. A gente pegou. É. Mas qual é o teor dessas mensagens? Eu fiquei curiosa pra saber. O que é que chega? Ela só falou que é falta de respeito e tal. Eu acho que é tipo assim, ela posta uma foto bonita. E o cara chega... É, chega tipo, nossa, como você tá maravilhosa. Falta de respeito mesmo. Entendi, entendeu? Porque a gente sabe, né? Quando é diferente, né, Judi? Tipo, quando alguém manda uma mensagem pra você e fala assim, nossa, que linda, com respeito. E quando a pessoa fala isso, com outro tom. É verdade. Dá pra saber. É, polêmica, polêmica. Principalmente se vier um foguinho junto. É, se vier um foguinho. Polêmica, polêmica. Nesse caso aí, deve ter vindo fogo, arco e flecha, deve ter vindo tudo junto. Tudo do circo tem. Ai, gente. É, que é o canhão que atira. Sossega, moço. Deixa o pessoal em paz. Só quer seguir a vida ali. E pelo jeito, eles estão de acordo que tá sendo incômodo. Não é só o Lucas que tá achando incômodo, não. Ela também. Ela também. Mas aí eu pergunto. Pergunto. Será que ela já respondeu? Tipo assim, escuta, eu tenho namorado e para de me mandar mensagem. Boa! Porque às vezes não basta isso, ao invés de você... É. Tem coisa que você põe limite sem ter que pôr no ventilador. Você põe limite. É verdade. É a descrição. Não sei. Esse detalhe eu também gostaria de saber. Às vezes ela fez, mas adiantou. Ele continuou mandando. Falou, quer saber? Vou escutar. Agora a gente... Vou tornar pública. Não, palhaçada não. Palhaçada não. Pode até ser. Não, pode até ser uma palhaçada. Divertido. Pra alguém, né? Pra alguém.